salve salve galera quem fala junto começando mais um vídeo aí como podem ver mais uma entrega da amazon tom só tá mostrando pra vocês aqui ó hoje ainda dia 14 do 11 a 5 26 acredito não galera eu fiz uma única compra com tudo frete grátis na amazon no sábado hoje é segunda-feira aí primeiro eu achei estranho que eles dividiram minha compra uma compra em três até aí beleza aí eu pensei pô três compra como a amazon trabalha com a log vai ser tudo entregue no mesmo no mesmo entregador então não tem problema então só que veio um entregador meio dia e meia o entregador as três horas da tarde e como eu mostrei agora é 5 e 26 digamos que 5 e 20 o cara chegou o terceiro entregador então uma compra que eu fiz um frete grátis em tudo não paguei frete nada veio três entregadores na minha casa hoje na segunda-feira então mano como é que se diz é logística fudida essa da log logística tida cara não se a logística da log não tem futuro não mano você imagina tudo bem que a amazon tem deve ter um pacote lá algum esquema lá para os cara entregar mais barato né para não cobrar a frete de quem é prime mas cara fazer três entregas no mesmo endereço com três entregadores diferente mano você é louco logística dessa empresa tem que mudar mano que ela tá perdendo dinheiro que imagina você pagar dois motoboy no último não foi motoboy no último cara não veio de um carro eu acho que era uma tucson sei lá mano mano carro grande velho carro que come que bebe em torna a gasolina cara você é louco aí ó vamos começar aqui ó só aquela medição básica aqui ó embalagem é 22 e meio bateu aqui mas com a dobrinha aqui só dado uma olhada aqui é mais ou menos 30 centímetros por 30 por 30 digamos fica essa embalagem para ter isto dentro mano sacanagem né então como eu tinha eu fiz o vídeo lado um bom do da limpeza do ps4 não sei exatamente quando eu vou postar ainda não sei exatamente quando eu vou estar postando no canal mas eu sei que isso daqui é um bobozinho dá para guardar a chave aqui dentro de novo é mas enfim como eu fiz o vídeo a limpeza do ps4 eu ainda vou postar no youtube que nesse momento ainda não postei é provavelmente o nome será o ps4 mais sujo do mundo que aquele bichinho estava sujo e eu não tinha chave torques adequada para ele eu tive que quebrar alguns pinos e usar uma chave torques sem furo agora finalmente comprei né vamos ver se ela vai querer focar deixa eu tentar colocar aqui ó hum não sei se alguém vê essa daqui olha lá dá para ver que ela tem um furo mano chave torques oito cara não tem muito segredo que até oito é o 30 milímetros essa daqui serve para desmontar tanto controle de xbox quanto o ps3 ps4 acho que o próprio xbox também abre com esse com essa chave torques mas galera para você ver uma bolinha desse tamanho os caras mandam em uma embalagem engraçado essa embalagem que ela tem plástico bolha por dentro para evitar de quebrar ou amassar aqui dentro poderia ver um livro mas não o livro os cara manda no papelão que não protege nada no final das contas mas uma chavezinha dessa aqui que eu acho impossível quebrar está aqui a menos que a pessoa realmente tente quebrar se vai conseguir quebrar isso daqui no embalagem também o bom dessa chave está aqui ó se apoia o seu dedo aqui ó muita gente conhece esse tipo de chave mas estou mostrando aqui para quem não não tenho conhecimento é que se apoia o dedo aqui em cima tem um tipo um buraco que tipo analógico que tem aquela parte você colocar o dedão se coloca em cima e vai rodando assim ó e vai rodando fica fácil porque ao mesmo tempo que você aplica pressão você consegue desparafusar não é tipo chave de fenda normal você tem que colocar e girar a chave inteira você não tem um local para apoiar ela direto mas é isso daí galera chavezinha torques t8 t8 30 mm finalmente vou poder abrir os consoles eu vou esperar o próximo dia quente porque hoje já é tarde não dá mais que eu vou abrir o ps3 inteiro limpar ele pintar a carcaça eu quero tentar pintar e montar no mesmo dia então teria que desmontar ele pela manhã no dia quente limpar ele tipo assim já meteu spray a primeira camada pelo menos limpar ele meter a segunda camada que o tempo de secar no dia quente e finalizar né galera mas esse daí bom hoje recebi cinco entregas infelizmente tô cansado eu tenho uma escadaria grande é mais de 50 metros de escadaria aqui em casa então eu estou cansado porque a logística da logo é uma bosta mas a empresa é boa que entrega rápido eu tenho que reclamar e elogiar a empresa mesmo tempo mas então galera é isso aí brigadão a todos valeu eu falo um forte abraço e até a próxima